A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De Brasília eu consigo UFC Os macacons mesmo Tem a banda agora Violator que é do Stretch Eu tento, assim, eu me importo muito com a opinião das pessoas, né? Mas eu tento o máximo abstrair isso, mas não levar o filme das pessoas pra casa, porque não, acho que eu não faria nada do que eu faço. É muito difícil, porém, eu tento abstrair. Acho que a pintura me faz libertar também desses pensamentos, assim. O que ele tem, que eu não tenho, me diz que eu mudo, eu quero você pra mim. Meu lado, envolvidão, atendendo os pedidos, pensando que quando eu voltar pra casa eu tô fodido, se pá, acho que é melhor até ficar com os montanhos onde é que tá, é melhor eu nem voltar, é melhor eu nem voltar.